Cadê o amor que você me trocou? Falou que era melhor que o meu Sobendo que mal compensou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Que ia crescendo o meu cobertor Já que eu vou dizer não Ah, 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 ah Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou? Falou que era melhor que o meu Sobendo que mal compensou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Que ia crescendo o meu cobertor Já que eu vou dizer não Ah, 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 ah Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, vira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Amém